Meu, já faz tanto tempo que eu não gravo vídeo, que eu nem sei mais como segura a câmera. Hey, bro! 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 Deporrentes, bro! Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, e pra você que não acompanhou no Instagram esses últimos dias, eu tô aqui em Sapucaimirim, em Minas Gerais, aqui é aqui 15 dias, hoje é o último dia terminando de gravar a série pra VTube. Onde tá eu, o Lucas Angel, o VTube, o Vicastro, a Luisa, o Tomasso Costa, o John Vlogs, mano, vários youtubers pra gente tá fazendo essa série, que vai ser uma série deporrentes, bro. E hoje é o último dia e eu resolvi fazer um vídeo, onde eu vou trocar de vida por 24 horas com o Lucas Angel, bro. Então ele vai fazer tudo da minha vida e eu vou fazer tudo da vida dele. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve, é só você aí embaixo pra gente bater 4 milhões de inscritos, rumo a 4 milhões. E é nóis, bro! Vamos pro vídeo! Nossa, eu tô com mó voz cansada, né? Ó, todo rouco que eu tô aqui, mano. Como você se sente tendo que trocar de vida comigo por 24 horas? Infeliz, decepcionado e triste. Vou trocar de vida com o Freio. Oi? Oi, Freio. Oi, Joãozinho. Tudo bem? Tudo bem. Ó, já que a gente vai trocar de vida, é o seguinte. Minha mala tá ali pra fechar porque não tá fechando não. Então se quiser o filme enquanto você fecha lá. Vai, dá aqui. Não, mas calma. Já tá valendo de agora, então. A gente tem que fazer assim com a mão, ó. E aí vai vir um efeito do editor que acabou de se ferrar, porque vai ter que pôr um efeito muito... Ó, calma aí. Pra valer agora? É. Então vai, bate. Tchau! É. Então vai, bate. Devo! É o Rangel. No, Zé. Deixa eu fechar a mala aqui. Cala a boca, Tó. Cala a boca. Nossa, que mala pesada. Eu não falo Zé, não. O pessoal de BH não fala muito Zé? Não, a gente fala... No, Zé. Não, Zé, que doido. Não. Nossa, fala assim. Eu falo, nó, que doido. Tô ficando tonto demais. Eu falo, mano, você tá tonto com óculos? Acho que não precisa do óculos, né? Amor, agora a gente trocou de vida. Trocou de vida, né? Empresto. Cadê? Tem algum lugar aqui. Essa mochila não é minha. Ah, ó, cala a boca. Cala a boca, Rangel. Agora sou a gente. Que eu mato, eu vou terminar com você. Acho que tá aqui. Amor, você tá dando em cima dele. Amor, calma, amor. Calma, aqui, ó. Você tá dando em cima dele. Sai que eu sou o Rangel. Eu sou o Rangel, você quer me beijar? Não, eu quero desculpa de dente. Amor, levanta o braço aí, tá fedida. Não, você tá falando que nem você agora. Ah, Mustafa, amor, levanta o braço aí. Para com isso. Levanta o braço. Me fala aqui se eu grito assim, desse jeito. O freio, o freio. Acho que eu preciso parar, porque é muito irritante. A gente tá 15 dias juntos aqui. Ah, eu achei um padrão. O Rangel grita como? Você grita desse jeito. Não, como? Ele. É, vai. Ô, Toma, calma a boca. Oxa. Hey, bro. Hey, bro. It's Jouzinha here. And today I'm with my girlfriend. Cala a boca. Luísa. Nada. Toma aqui, ó, enfim. Escova os dentes. Não, amor. Aqui, ó. Ah, olha o outro. Ele trouxe um álcool. Toma. Toma, Luísa. Obrigada, Jel. Amor, gostou? Não, vocês estão muito próximos. Vocês estão parecendo que vocês estão em Pocatiela. Vou cantar os rap com o Jouzinho e canta. Vai, rebola pro pai. Vai, novinha, vai. Descendo, descendo. Vai, amor. Vai, novinha, vai, descendo. Vai, amor. Nós estamos atrasados. Vai, vai, vai. Vai. Vai logo, Luísa. Deb, Deb, porreira. Hey, bro. Coitada. Não, meu amor. Eu não rio. Que isso? Eu rio. Nossa, vocês são demais. Nem sei se eu estou escovando certo. Eu estou ouvindo. Valeu. Escovou bem bonitinho, amor, pra gente beijar já. Tira a mão dela. Senta aqui, Rangel. Estou saindo. Deb, hey, bro. O que você está achando dessas imitações? Eu não estou imitando igualzinho? Falta o y. Falta o y. Uai, o que eu estou falando aqui, Fê? Esse nome muda muito coisa. Boa na fé? Boa na fé? Boa na fé? E esse, ó? Eu esqueci as coisas que o Joãozinho fala. Que pena. Bruno, eu estou fazendo um vídeo com o Rangel, que é 24 horas trocando de vida. Tem que ver se estou imitando ele igualzinho. Pra mim, não. Uai, Bruno. Vem cá. Vamos ali. Tá igual? Muito, tá provado. Agora eu vou imitar o Joãozinho. Ah, é bala pro pai. Depois, hey, bro. Mo, mo, minha mala não está fechando. Mo, mo. Perdei no pote de mentos. Cheio. Esse foi o áudio. Deixa eu explicar. Montei o Joãozinho do passado, porque hoje eu sou o Joãozinho do presente. Pegou um pote de mentos, vem, deixa eu mostrar. Meu Deus. Ô, Toma! Tá vendo o vídeo aí? Vai. Vamos logo. Tá atrasado. Vai, uai. Timorado. Quanto mais tome. Será que ele fugiu? Não sei. Esse vírus. Depois de o Xenobíl, esse é o mais novo ataque de gás. Vamos explicar. Gente, tem isso aqui, tá vendo? Tranquilo, um potinho. Tute-frute. O Joãozinho, que é você, peidou no pote ontem e deu pra todo mundo tirar. E deu pro Rangel chegar. E deu pro Rangel chegar. Cheiro aquilo, né? Cheiro, Joãozinho. O Magri cheirou, quase que ele passou mal. Não, já passou o cheiro. Eu cheirei hoje de novo. Cheira! Cheira, bro! Não, o Magri, já passou, já passou. Ontem tava muito zoado. Horrível, mano, cheio de bueiro. Um, dois, três e... Pokémon! Tava perto, gente. Você tem seu boné, Rangel. Obrigado. Gente, eu tô aqui, eu tô pensando em fazer um vídeo pro canal. Eu acho que eu vou passar a noite em cima de uma árvore. E deixa eu contar uma ideia do meu. Eu tô querendo levar minha irmãzinha pra cima de uma árvore. Levei minha irmãzinha pra cima... Levei... Levei minha irmãzinha pra cima... Levei minha irmãzinha pra cima da árvore. E eu vou empurrar todo mundo que estiver em cima da árvore. Sai daqui, seu cachorro! Agora eu vou te consertar algumas coisas, você me consertar algumas coisas. Eu vou pensar em falar como se fosse eu. Eu vou pensar em falar como se fosse eu. Gente, não sei o que, não sei o que... É, eu falo assim mesmo, normal. Você fala tranquilo. Tipo aí, não sei o que, não sei o que, é do nada. É. É muito do nada. Não sei o que e tal, não sei o que. E eu vou pra minha irmãzinha em cima da árvore. Depois, hey bro! Me dá a minha câmera aqui, eu não sei o que você tá usando ela. Eu acho que a gente tá indo bem. O canal não é meu? Calma aí, calma aí. Vem cá. Mô! Hey bro! Mô! Hey bro! Amor, volta aqui. Não vai terminar, não tô gritando mais. Não, não vai terminar, amor. Por favor. Vai terminar, não! Amor, por favor. Vai terminar, não! Raja, eu quero que tenha uma DR com o meu, amor. Você me dá licença? Desculpa! Amor, por que você quer terminar? Me explica. Eu não aguento mais você gritando com essa voz que se tem dente na minha orelha. Não sei o que eu tô gritando, amor. Tô falando tranquilo, é o Rangel. Quem foi? Amor, tá com essa voz chata. Parece Lucas Rangel. Não, amor, não tô. Não tô com essa voz chata. Não tô. Passa chips aí, agora ou tá aí? Amor, amor, quer dizer. É salgadinho. Nossa, eu vou comer um salgadinho. Você tá bolada com o Rangel, amor? Agora a gente não pode. Rangel! Rangel! Tá terminado, tá tudo terminado, tá bom? Dainara, vem. Vá! Vem, Dainara, agora a gente vai namorar. Cuida! Vem, Dainara. Cuida! Vem, Dainara. Tá beijando lá, tá beijando. Tá o quê? Beijando. Aonde? Rangel! Rangel! Deb! Deb for Rangel! Come here! Uai, não é o que você tá pensando, não, su. Uai. Ah, não, agora você tá falando com o rosteiro. Ué, não é o que você tá pensando, não, su. Ficou parecendo caipira. É que eu tento puxar o sotaque de BH, aí eu acabo forçando muito. Acabo forçando muito. Amor, você vai deixar o Rangel ficar aqui? Amor, chega. Tô filmando, vai parar no YouTube. Não te enfoquei, hein? Talvez sim, talvez sim. Olha, não me acusa. Amor, não me acusa, por favor. Amor, ele bateu. Ele pegou com força. Mentiu, mentiu. Vamos passar a noite em cima da árvore. Vai embora, Rangel, vai arrumar suas coisas. Sai daqui, Dainá. Sai daqui, Dainá. Lula. Sai, menina, é louca. Sai daqui. Para de ser louca, Dainá. Me desculpa. Sai, Dainá. Não, vai encher de barco inteira. Gelo. Gelo, não. Gelozinho. Fé. Vai encher de barco inteira. Fala. Me abriu sua mente. Fala. Fala. Isso que acontece quando falta conteúdo, velho. Vocês ficam assim, os vãos doente. Que maldade, você ficou comigo. Sai, Thomas. Vai dormir. Mano, a gente está aqui esperando as malas. Oi, Joãozinho. Rangel, você daí? Nossa, debt for the malas, viu? Obrigado, sou o Rangel. Você ficou a mala da Luísa, mala gigante. Debt for the malas, viu, amor? Amor. Nossa, amor. Amor. Gente, no vídeo parece que o Rangel fala normal, entendeu? Só que na verdade, pessoalmente, ele fala assim, ó. Ô, Joãozinho, vai lá. Aí, no vídeo, vocês acham que ele é normal, mas... Amor. Amor posto junto, salgadinho com o carregador. O carregador? Falta aqui, Rangel. Você está falando que está aqui, gringo? Amor. Fala, Joãozinho. Droga. Está dormindo aí, Joãozinho? Estou ouvindo música, João... Rangel. Adoro. Obrigado, Rangel. Vocês estão comendo chips. Joãozinho ama chips. E o Joãozinho ama chips. Está pedindo de morro, está morto. Estou enti... Tem água aí? Entrego, entrego. Ainda bem que a gente tem uma rádio aqui. Entrego, entrego. Vai, imita o Rangel. O que você consegue? Uai, também não vai orar? Ah, cala a boca, seu chato. Imita o Rangel. Eu não sei. Debt for Thomas. Eu não posso comer. Vai, o Bruno imita o Rangel. Ei, ué. Uai, quer dormir? Cala a boca. É que nos vídeos do YouTube do Rangel parece que ele fala normal, mas pessoalmente é. Uai, vem cá. Mas eu falo normal nos meus vídeos, eu falo igual. Ah, sim? Você fala no seu... Não, eu falo assim, ó. E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no ônibus com o Thomas e ele vai fazer uma oração para a gente. Vai. Eu faço assim. Legal. Agora vamos sentar que está fazendo umas curvas, só que daqui a pouco eu morro. Gente, acabou de chegar em São Paulo. A gente já está aqui no hotel. A gente vai almoçar porque eu estou com muita fome, uai. Olha, meu amor, está mandando mensagem. Isso é o quê? Meu amor. Por que a gente vai se imitar e a gente fica com a voz do sertão? Amor. Você fica me imitando, fica parecendo alguém do sertão. Então você fala, uai, uai, uai. Deixa eu desbloquear aqui. Esqueci minha senha. Esqueci minha senha. Gente, a Luísa está mandando mensagem, ó. Um monte de mensagem. E tipo, eu nem visualizei. Ela já deve estar brava comigo. Nossa, estou até com medo aqui. O que você vai mandar para ela? Ah, não sei. É verdade. Vou desbloquear aqui, uai. Deixa eu ver o que ela está mandando, ó. Te amo, vida, vai dar tudo certo. Só tem para duas e meia. Não sei o que ela está falando, então eu vou falar. É a passagem dela, que ela vai para Santos. Ah, pois é, amor. A vida é assim. Que foi, vida? Ah, estou chateada. Do nada. Ela falou mais ferrado. Vou mandar uma foto minha. Ela sabe que é você já. Estou triste, manda. Você escreveu? Estou triste. Triste, amor. Mano, ele mandou, estou triste, amor. É uma fotinho. Que demora. Nossa, eu dou. Dá para saber quando é o João. Está vendo? Conheço tanto. Ó. Uma namorada conhece o seu namorado. Como que dá para saber sendo que você é o João? Amor, não entendi. Amor, não entendi. Tudo bem, vou parar. Vou parar de te acelerar o seu telefone. Mentira, na verdade eu vou... Deixa eu ver o que dá para a gente fazer. Eu vou... Vim aqui, ó. Deixa eu atualizar. Cala a boca. Mandei ela cala a boca, estou tentando gravar. Mano. É um UFC. Você vai fazer a pior foto do UFC. Vai acabar. Não, mano. Mano, ele comentou a pior foto numa... Olha a foto. A foto de um UFC. Vou falar mentira. Meu Deus, bro. Bro, não. Meu Deus, uai. Ele comentou na foto do UFC. Pior foto. Mentira. Amei. Mentira. É a pior. Chega. Vou segurar o celular seu, viu, Rangel? Nossa, cadê meu celular? Não, meu celular sumiu, né? Droga. Meu celular sumiu, né? Estou lascado. Quero ver se você desbloqueia com a sua cara, então. Vai. Vai, vai. Calma, calma. Calma, é... Eu ia falar, você está tentando falar com R no final. É porque, gente... Calma, sou. Pausa, voltando cada um no seu corpo. Não, deixa eu falar. É porque em BH, a gente não puxa o R no final. É tipo, você fala mais cacabou rápido. Sei lá, amor. Amor. O Joãozinho. Amor. É que nem o Joãozinho. Você falou o Joãozinho. Toma, toma, cê droga. Você falou o Joãozinho. O que você vai fazer? Você vai na foto dos UFC. Vai perder a boca. Vamos escolher uma foto legal. Essa aqui, Gavituba. A UFC dela. Odeio o quê? Odeio ela. Odeio ela, não. Nossa, mano. Desculpa a tendência da Moraes. A UFC é meu esse. Odeio todos. Vou curtir. Tá bom. Estou sem criatividade. Graças a Deus. Não, não vai para o feed. Não vai para o feed. Não. Não, não, não. O que você vai comentar? O que você comentou? Só uma palminha. Deus me livre. Ela é casada. Ela é casada? Ela é casada mesmo? Depende do que ela colocou. Dê adeus a minha cirurgia de Val. Fiz minhas cirurgias de hoje. Estou restado. Ah, está de boa. Eu comentei só uma palminha. Está de boa. Está tudo bem. Ela é minha amiga. Está tranquilo. Nossa, porque dependendo. Imagina, ela está só de biquíni. Tipo assim, bom dia. E você ia ser uma palminha. E uma palminha. O marido dela ia falar comigo. O que você está achando? Quem que é essa? Ah, meu Deus. Para! Para! Chega! Ai, ai, ai. Ela é minha. Eu não conheço ela pessoalmente. Não conheço ela pela internet só. Vou falar. Brinques. Coloquei para você, viu, Rangel? Precisa se ferrar com a Ananda. Porque você não conhece a Ananda tanto assim. Gente, Esse foi o vídeo. O que será que é a minha mala aí? Pequeno. Mano, ele jogou minha mala na cama. É a minha mala. É verdade. Então você pode. Calma. Aí, você tem que terminar o vídeo, vai. Porque eu ia terminar. Fé! Galera, então foi isso. Mais um vídeo aqui do Joãozinho. Joãozinho. Luiz Amor. Amor. É isso aí, então. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Não deixe de ativar a notificação desse canal. Desse canal. Eu sempre acho que você morre muitos vídeos. Então eu tô fazendo certo. Tô fazendo umas coisas assim, ó. É assim, ó. Tô apreciado de um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do seu like. Se inscreve no canal. I'm going to see you. Quase, show. Entendi. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.